A Chevrolet lança o Onix RS e o Onix Plus Midnight. No último dia 23, a Chevrolet lançou as versões do Onix RS Red e a série Midnight do sedã, que já começam a chegar às concessionárias agora em outubro. No Brasil, o Onix é ofertado em duas opções de carroceria, hatch e sedã. Três pacotes mecânicos, 1.0 MT6, 1.0 Turbo MT6 e 1.0 Turbo AT6. E a partir de agora, em mais dois níveis de acabamento, MT, LT, LTZ, RS, Midnight e Premier. No Brasil, o Onix foi escolhido para estrear a versão RS. A dianteira traz uma nova grade tipo colmeia, spoilers mais pronunciados e esculpidos nas extremidades do próprio para-choque e um imponente conjunto luminoso, com faróis tipo projetor, com máscara negra e luz DRL, com moldura em preto brilhante, além do exclusivo emblema RS e da gravata Chevrolet Black Bow Tide. As novas rodas são em alumínio de 16 polegadas. Na traseira, além do spoiler integrado ao para-choque, o Onix RS traz um aerofólio. No interior, vale destacar que este modelo é o único da linha a trazer cabine com revestimento de teto e colunas escurecidos. Aliás, o Onix RS conta com a transmissão automática. De acordo com os dados do Inmetro, o carro percorre com gasolina em média até 14,4 km litros na estrada e 10,1 km litros na cidade. Com o etanol, os números são 12 km litros e 8,3 km litros, respectivamente. O carro traz uma tela maior, de 8 polegadas, para o MyLink, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. O Onix RS vem com 28 acabamentos exclusivos. Conheça agora o novo Onix Plus Midnight. O conceito todo preto chega desta vez no Brasil com o Onix Plus Midnight. O preto cria um efeito especial, o que também cria um efeito tridimensional. A série se diferencia das demais versões do sedã por conta do conjunto frontal mais esportivo. Rodas escurecidas de 16 polegadas, frisos frontais e laterais e longos, que aqui aparecem monocromáticos, incluindo a gravata Chevrolet em preto, característica de séries especiais da marca. O Onix Plus Midnight traz um volante multifuncional. Também conta com um pacote único de itens de aparência. São 26 itens de acabamento exclusivos. O conjunto mecânico do Onix Plus Midnight é o mais tecnológico disponível para a linha. Combina o motor turbo com a transmissão automática de 6 velocidades da Chevrolet. A média de consumo fica entre 12 quilômetros litros cidade e 15 quilômetros litros estrada, com gasolina, e entre 8 quilômetros e 10,9 com etanol no tanque. O porta-malas tem capacidade para transportar quase 500 litros. O preço não foi revelado oficialmente, porém um site mineiro Aceleraí descobriu o preço. Onix RS 75.590 e o Onix Premier Midnight 81.390 reais.